Olá pra você que está sempre ligado na TV Uniara. Chegamos ao final de um ano atípico. Ano de muitas expectativas. Que trouxe lições e desafios. Angústias, incertezas e apreensão. Às vezes pensamos em desistir por encontrarmos obstáculos. Mas a vida é feita de superações e conquistas. Todo dia é dia de recomeçar. É dia de ser feliz. Abra-se ao novo. Deseje-se um bom dia e lute por ele. É no dia a dia que é construído a vida. Que possamos aquecer nossos corações com o clima do Natal. E transmitir esse amor a todos que nos rodeiam. Por isso, estamos aqui, em nome da Universidade de Araraquara, para desejar um Feliz Natal e um 2021 cheio de fé e de esperança. Feliz Natal. Feliz Natal a todos. Um Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Um Feliz Natal. Um Feliz e Abençoado Natal a todos. Feliz Natal. Um Feliz Natal. Feliz Natal. Um Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal.